Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui com você, poder levar conteúdo. Já são milhares de vídeos ajudando o empreendedorismo em todo o Brasil e isso realmente me deixa extremamente feliz de poder colaborar. A gente vai falar hoje sobre cartão de crédito pessoa física, o uso de cartão de crédito da pessoa física. Você que tem um cartão de crédito, que trabalha às vezes como autônomo, ou tem um emprego CLT, ou é um empresário, eu quero falar, dar duas dicas bem importantes para você, para ter alguns cuidados em relação ao cruzamento da Receita Federal, outros órgãos. Então, acho que é importante a gente conversar um pouco sobre isso. A gente sabe que tem muita gente que tem cartão de crédito de pessoa física e não tem rendimento que comprove aquilo que ele gasta. Então, ele usa esse cartão de crédito, às vezes comprando coisa para outras pessoas, ou para a família, ou para amigos, ou até mesmo para ele mesmo. Só que a renda quando ele trabalha como autônomo, porque você que trabalha como CLT não tem como, né? A Receita Federal já pega o teu dinheiro lá na fonte, a sua empresa é obrigada a fazer essa retenção. Agora, você que é empresário, ou você que é um autônomo, às vezes você só nega o imposto, às vezes você dá aquela fugidinha daqui e dali e você não declara. E a tua renda é muito pequena, tem gente que gasta 10, 20, 30 mil no cartão de crédito e declara que não ganhou nada, ou declara que ganhou 5 mil, ou uns declaram até que são isentos. E essa informação vai para a Receita Federal. E aí, com essa informação lá no Banco de Dados da Receita Federal, ela pode sim, um momento, cruzar essa informação e te chamar para fazer uma explicação. O grande problema é que outros órgãos, como a Prefeitura, por exemplo, elas estão buscando essa informação para saber se o autônomo é um prestador de serviço, se ele é um autônomo, é uma pessoa física que presta serviço, para ela cobrar também o ISS, que é devido. E o Estado, às vezes, também busca algumas informações. Então, se você usa cartão de crédito, procura da base legal para esse uso. A sua declaração de imposto de renda tem que comportar um pouco desse uso de cartão de crédito. Uma outra coisa é você misturar o cartão de crédito com a pessoa jurídica. Tem muita gente que usa o cartão de crédito da pessoa física para comprar coisas para a pessoa jurídica. E isso não pode. Não pode por quê? Primeiro que você quebra a questão do princípio que é da entidade que separa a pessoa física de jurídica e o artigo 50 do Código Civil, que cria uma despersonificação da pessoa jurídica. E aí você pode responder tudo como pessoa física e você pode, de forma arbitrária, ser autuado pela Receita Federal para pagamento de imposto na pessoa física. Por quê? Porque você está usando o cartão da pessoa física na jurídica. Então, assim, você está misturando essas entidades e não pode. E aí você pode pagar um preço caro por isso. Então, procura. Eu sei que às vezes você tem alguns benefícios porque você está com seu cartão de crédito de pessoa física, mas na pessoa jurídica você tem que ter o cartão de crédito da pessoa jurídica e o que for da pessoa jurídica tem que pagar com esse cartão de crédito. Então, fique muito atento nessas transações. Por quê? Porque você pode ser pego a qualquer momento pela Receita Federal. Não é nenhum vídeo aqui de colocar medo em você e colocar um terror. Não é isso. O objetivo aqui é só colocar que você coloque a atenção necessária para esse tópico, para que você não fique vulnerável. Então, se você usa cartão de crédito de pessoa física e você não tem base legal para esse uso, fica muito atento, principalmente por alguns cruzamentos que a Receita Federal faz para você não se prejudicar também no futuro. Lembrando que ela pode cobrar os últimos cinco anos. Então, às vezes você está com três, quatro anos aí, mas você fez algo para trás e aí ela vai te cobrar até para escrever esse prazo que são cinco anos. Então, fica atento em relação a isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para que possa receber nossos vídeos e a gente possa ajudar você a ter uma vida melhor, uma vida mais lucrativa e se você é empreendedor, ter bastante sucesso. Tá joia? Fica com Deus e até o próximo vídeo.